Boa tarde, então, internacionalistas. Espero que todos estejam bem, que tenham passado uma excelente semana. Nossa aula número 5 de Teoria das Relações Internacionais. Hoje trataremos a respeito de três autores do realismo clássico, que são Tussiditz, Maquiavel e Hobbes, que vão influenciar o principal expoente do pensamento realista, que é o Hans-Burgenthal, no século 20. Se vocês me permitirem, falaremos na semana que vem a respeito do Hans-Burgenthal, os seus seis princípios políticos, e também na semana que vem nós trataremos a respeito também das críticas, as lacunas do pensamento realista que eles receberam ao longo dos anos 50, dos anos 60, e que eles vão remodelar. Aqui temos o Kenneth Walts, como principal autor, essa remodelação que a escola realista, o pensamento realista, vão conduzir nos anos 60, nos anos 70, principalmente no que tange ao contexto da Guerra Fria. Muito bem, pessoal. A aula número 5, então, vamos falar de forma específica sobre esses três autores que influenciaram grande parte do pensamento realista no século 20, são autores clássicos da filosofia clássica, Tussiditz, Maquiavel e Thomas Hobbes. Como em todo início de aula de teoria das relações internacionais, eu sempre começo com uma reflexão, um texto reflexivo, para a gente pensar e refletir a respeito da teoria das relações internacionais. O poder é a essência da própria política e das relações internacionais. A finalidade, os meios e os usos do poder são uma preocupação central da política e também das relações internacionais. Interessante que Tussiditz, internacionalistas, concordava com Aristóteles. Tussiditz também dizia que o homem é um animal político. Só que o Tussiditz acrescentava uma particularidade diferente do Aristóteles. Ele diz o seguinte, os seres humanos são animais políticos, mas eles são altamente desiguais em poder e na capacidade de dominar os outros e se defender. E aí ele traz essa particularidade da diferença entre capacidade de dominar os outros e se defender em relação aos seres humanos e em relação aos estados. E também existem os estados grandes e os estados pequenos. E esses estados grandes e pequenos devem se adaptar a essa realidade específica de poder desigual e agir de forma condizente. Se cumprirem essa tarefa de se defenderem, vão sobreviver e talvez até prosperem. Caso contrário, os países que falharem e se arriscaram podem até ser destruídos. Então, com Tussiditz, a história antiga está cheia de exemplos de estados e impérios pequenos e grandes que foram destruídos. Interessante também, quando a gente analisa a fundo o pensamento de Tussiditz, no seu famoso livro Guerra do Peloponeso, ele diz a respeito das ações e principalmente das escolhas dos estadistas. Ele diz que os estadistas têm um limite de escolhas, que têm poucas manobras disponíveis para o estadismo na política externa. E aí, para o Tussiditz, existe uma ética da cautela, existe uma ética da prudência na conduta da política externa. Então, no mundo internacional, internacionalistas de grande desigualdade, de escolhas restritas, de política externa e de constante perigo e de constante oportunidade. Então, o Tussiditz ficou famoso com o seu livro Guerra do Peloponeso, popularizou sua filosofia realista entre líderes de Atenas, uma grande potência, e seu diálogo com líderes de Melos. Essa passagem é uma das mais famosas do livro dele, que tem então um embate, um diálogo entre os líderes de Atenas com os líderes de Melos, que era uma potência menor. Atenas era uma grande potência grega, durante o conflito entre as duas cidades em 416 a.C. Interessante que já havia uma possibilidade de intervenção por parte de Atenas e Melos. E aí, os líderes de Melos apelaram para o princípio de justiça. Diziam assim, vocês não podem nos autocar, temos que reivindicar o princípio de justiça, e vocês têm que agir com honra e dignidade diante de um Estado independente. E aí, o Tussiditz diz o seguinte, pessoal, olha que dado interessantíssimo. Ele diz que a justiça é um bem especial nas relações internacionais, em vez de significar um tratamento igual para todos. Diz ele, justiça se refere ao conhecimento de seu próprio lugar e à adaptação à realidade natural do poder desigual. Veja que, então, ele parte da premissa que há uma desigualdade entre seres humanos, que há uma desigualdade também entre Estados. Existem Estados fortes e existem Estados fracos. E aí termina o raciocínio de Tussiditz. O padrão de justiça, segundo Tussiditz, depende da igualdade de poder para coagir e, de fato, os fortes têm que fazer o que têm poder de fazer e os fracos aceitarem o que têm de aceitar. Então, essa seria a nossa reflexão de hoje, embasada nesse pensamento de Tussiditz, nesse famoso livro Guerra do Pelotoneso, em que tem essa passagem incrível, em que ele diz que há diferença, que há uma guerra aqui entre Estados, existem Estados poderosos, existem Estados fracos. Os Estados fracos têm que aceitar a sua condição e os Estados fortes vão impor a condição diante dos Estados fracos. Então, na visão de Tussiditz, na visão desse autor, que influencia, de fato, o pensamento realista, as relações internacionais são marcadas pela desigualdade e as relações internacionais também são marcadas pela hierarquia. Esse é um termo interessante para a gente chamar atenção no princípio da nossa aula. Tudo bem? Feito essa reflexão inicial, eu gostaria de passar para alguns pontos que nós falamos na semana passada, trazer alguns pontos que já foram ditos na semana passada e prosseguirmos com alguns pontos novos, que não foram tratados no encontro da semana passada. Vamos relembrar quatro traços distintos do pensamento realista que foram tratados na semana passada. Primeiro traço característico, pessoal. A visão pessimista da natureza humana. Lembram-se que, praticamente, para os autores realistas, eles enxergam, visualizam a natureza humana de uma forma bastante pessimista. Lembram-se desse primeiro princípio? Esse primeiro traço típico da escola realista? Muito bem. Segundo traço que eu acho importante também frisar para vocês, que, na concepção dos realistas, há uma convicção de que as relações internacionais são necessariamente conflituosas. E os conflitos internacionais são, em última análise, resolvidos por meio da guerra. Então, primeiro princípio, primeiro traço típico. As relações internacionais, uma visão pessimista da natureza humana. Segundo traço típico, pessoal, que há uma convicção de que as relações internacionais são necessariamente conflituosas e que esse conflito vai ser resolvido por meio da guerra. Tudo bem? Terceiro princípio, terceiro traço típico da escola realista. Os realistas vão ter um apreço muito grande pela segurança nacional e pela sobrevivência estatal. Então, o terceiro traço está ligado à sobrevivência estatal e à questão relativa à segurança nacional. Então, sobreviver e à segurança nacional. Esse seria o terceiro traço típico da escola realista. Vamos relembrar, então, repetindo e reiterando. Primeiro, visão pessimista da natureza humana. Segundo, que a visão das relações internacionais é necessariamente conflituosa e que os conflitos vão ser resolvidos por meio da guerra. Terceiro traço típico, pessoal, eles estão preocupados com os valores de segurança e sobrevivência estatal. E o quarto, a gente também não poderia deixar de esquecer, que é uma crítica em relação ao pensamento liberal, um ceticismo. Eles são céticos em relação à existência de um progresso comparável à vida política nacional no contexto internacional. O que acontece em uma sociedade nacional em relação a progresso, paz, cooperação, não vai acontecer a mesma coisa em relação ao aspecto internacional, ao contexto internacional. Isso na visão, na perspectiva dos realistas. Tudo bem, pessoal? Então, seriam esses quatro traços típicos relativos ao realismo. A gente comentou na semana passada a respeito deles, eu fui falando detalhadamente cada um desses quatro traços. Hoje, não há necessidade de aprofundar, já que semana passada a gente já falou um pouquinho a respeito disso. Vou retomar mais alguns pontos, e aí eu trago depois alguns pontos novos em relação à escola realista, antes de adentrar, de fato, aos três autores que nós vamos falar a partir de agora. Bom, pessoal, o pensamento realista, ele está preocupado com o próprio bem-estar das pessoas nas relações competitivas uns com os outros. Se todos os seres humanos têm desejo pelo poder, as relações humanas vão ser marcadas pela competição, pelo conflito, pela desigualdade. Isso também é um outro traço que se liga com o que eu acabei de falar em relação aos quatro traços típicos do realismo. Morgental, que é o grande expoente do pensamento realista no século XX, ele dizia que tanto homens quanto mulheres possuem desejo pelo poder, e que isso vai estar evidenciado tanto na política nacional, quanto também na política internacional. Tem uma frase famosa do Morgental que ele diz o seguinte, a política é uma luta pelo poder. Sobre os homens, quaisquer que sejam seus objetivos finais, o poder é seu objetivo imediato. Então, há formas de adquirí-lo, mantê-lo e demonstrá-lo, determina a eficácia da ação política. Então, é interessante esse aspecto também que tanto Maquiavel trata, na obra O Príncipe, que vocês tiveram já a oportunidade de ler, que ele diz como conquistar o poder, como manter o poder, vão ser características da política enquanto relações internacionais, pensando em termos de relações internacionais também. Tudo bem? Então, um aspecto que se liga com a minha reflexão inicial, que o poder é a essência da política nacional, o poder é a essência também das relações internacionais, pensando nessas relações que ocorrem entre os Estados. Tudo bem? Tranquilo até o presente momento, pessoal? Tudo bem? Bom, pessoal, dito isso, vamos passar por um ponto que talvez eu não tenha evidenciado de uma forma muito clara na semana passada, que é em relação aos atores internacionais. Para os realistas, somente os Estados são atores relevantes para o estudo das relações internacionais. Então, para o realismo, para a escola realista, somente os Estados são atores relevantes para a análise das relações internacionais. Os demais atores internacionais, forças transnacionais e OIGs, ou organizações intergovernamentais, não são relevantes, e tampouco são importantes. Então, na concepção dos autores realistas, os Estados são os atores mais relevantes, e os demais atores internacionais são irrelevantes, ou tampouco têm importância para o estudo, para a análise das relações internacionais. Então, naqueles quatro traços típicos que eu acabei de dizer, que acabei de inferir, a respeito do pensamento realista, a gente poderia trazer esse quinto traço típico, que é relativo a essa questão dos Estados. Os Estados são os atores relevantes, os Estados são os atores para serem estudados nas relações internacionais. São eles que devem ser levados em consideração, devem ser eles que devem ser levados em análise. E, é claro, eles vão desconsiderar os demais atores internacionais, eles vão considerá-los atores irrelevantes. Semana que vem, nós vamos falar sobre críticas e lacunas do pensamento realista. Aqui está o calcanhar de Aquiles, um dos pontos frágeis na análise realista, de apontar somente os Estados como atores relevantes. E, à medida que o tempo foi passando, os Estados, evidentemente, ainda têm a sua importância, mas outros atores foram ganhando importância dependendo do fenômeno internacional em análise. Tudo bem, pessoal? Então, dependendo do fenômeno internacional em análise, outros atores internacionais devem ser considerados em... devem ser levados em consideração, devem ser considerados também numa análise mais sofisticada, numa análise mais apurada, não somente os Estados. Então, uma série de exemplos que aconteceram nos anos 90, agora também nos eventos, chamamos do século XXI, chamam a atenção da importância também desses atores de serem levados em análise e de serem também considerados atores importantes numa análise de um determinado fenômeno internacional. Vamos exemplificar, por exemplo, uma questão que trata sobre o fenômeno de guerra e paz, que trata sobre a questão também de conflito. Por exemplo, os atentados... As torres gêmeas, os atentados de 11 de setembro, não aconteceram entre estados. Aconteceram entre um estado, os Estados Unidos, que foi atacado por uma força transnacional, uma organização o quê? Terrorista. Na análise do realismo clássico, eles ficariam espantados, perplexos nessa análise, porque eles diriam, nossa, mas forças transnacionais não são relevantes, forças transnacionais não devem ser levadas como atores relevantes. Mas, pessoal, vejam um caso aqui interessantíssimo, formidável para exemplificar a fragilidade do pensamento do realismo clássico. Nós temos uma força transnacional que agride o quê? Um estado, e não somente um estado, um estado poderoso. Um estado poderoso, uma superpotência. Então, a gente poderia tocar nesse exemplo, que é extremamente emblemático, pessoal, para mostrar a fragilidade do pensamento realista nessa análise muito mais apurada, muito mais sofisticada de um fenômeno internacional, que é muito importante, que não pode, e nesse caso, não pode ser desprezado na análise dessa força transnacional. Por favor, Roberto. Eu ia perguntar se, para não deixar, por exemplo, para não ter a sua teoria totalmente contrariada, por acaso, os realistas não tentaram linkar essas forças transnacionais com os estádios? Então, Roberto, essa pergunta é muito interessante, porque aí o que acontece? Com os realistas clássicos, não. Esse que nós estamos estudando, que vamos estudar na semana que vem, como oriental, não. Mas o realismo sendo relido, sendo revisitado, então, o realismo, por exemplo, vocês vão tratar em história, em teoria das RIB, com o professor Tomás, vocês vão falar do realismo ofensivo, realismo defensivo. Eles já vão começar, Roberto, internacionalistas, a tratar esses outros atores como relevantes, como fundamentais na análise, como atores relevantes na análise das relações internacionais. Para os realistas clássicos, não. Os realistas clássicos já diriam o que aconteceu, nossa teoria falhou nessa interpretação desse fenômeno. Então, o Morgental, se estivesse... Só um minuto, pessoal. O Morgental, se estivesse vivo no século XXI e visse os atentados do 11 de setembro, ele iria ficar completamente perplexo diante desse fenômeno. Eu chamei a atenção, claro, de um exemplo de segurança internacional, um exemplo de um atentado terrorista contra uma grande potência. Só que vamos pensar, pessoal, uma questão de meio ambiente. Lembro que aconteceu diversos... Vários encontros de meio ambiente, por exemplo, a Eco-92 no Brasil. Lembro-se desse evento. Provavelmente vocês não estavam vivos nessa época, né? Mas ouviram falar da Eco-92, que foi um grande evento que aconteceu ligado às questões ambientais. E o que chamou a atenção em relação à Eco-92? A quantidade tão grande de atores internacionais presentes no encontro multilateral. foi um evento que não só tinham participantes relativos aos Estados, mas também haviam forças transnacionais e indivíduos, grandes indivíduos, grandes figuras políticas, grandes figuras internacionais que fizeram parte da Eco-92. Então, foi um evento, por exemplo, uma década de 90, que marcou a época, que foi um turning point em termos de participação de outros atores internacionais em algo que seria um encontro multilateral somente celebrado por Estados. Veja que eu trago um aspecto que está muito ligado à pauta neoliberal. E aí, não se esqueça que quando nós utilizamos o termo neoliberal para as relações internacionais, nós estamos falando sobre uma nova variação do liberalismo. Nós estamos falando de liberalismo da interdependência, nós estamos falando de liberalismo institucional, que daqui a pouco nós vamos tratar a respeito disso. O liberalismo sociológico, as quatro variações do liberalismo já dos anos 70 e dos anos 80, que faz parte do terceiro debate das relações internacionais, do grande debate teórico das relações internacionais. Então, eu chamo aqui a atenção de vocês também num evento que acontece em 1992 e que há uma grande participação de atores internacionais que não são somente os Estados. Vejo que também, nesse caso emblemático que acabei de citar, novamente, haveria uma fragilidade do pensamento realista em determinar atores relevantes e atores que não são relevantes para a análise de um fenômeno internacional. Mayara, por favor. Professor, quando que, mais ou menos, os realistas conseguiram observar essa fragilidade na teoria deles, que não estavam colocando todos os atores realmente? Anos 90, mas essas novas variantes do realismo. O Kenneth Watts, ele ainda vai estar muito preocupado com a questão da segurança, ainda, ele vai estar também, ele vai produzir num contexto de guerra fria, que então vai chamar muita atenção das capacidades relativas dos Estados, ele não vai ter muito essa preocupação. Mas até linkando a sua pergunta, Mayara, com a pergunta da Roberta, nos anos 90, quando começam a surgir essas novas variantes do realismo, eles vão começar também, sabem se preocupar com o que, Mayara e Roberta, são internacionalistas? Com a questão também da política nacional, que existem atores dentro da própria política nacional que influenciam a política externa do seu respectivo país. Ou seja, existem grupos distintos dentro dos seus respectivos países que podem influenciar também a política externa. Então, diferentemente também que pensam os realistas clássicos, Mayara e Roberta, não é a política externa ou a política externa dos seus respectivos Estados, não é algum, existe interferência e influência de outros grupos que não estão ligados ao Estado, nessa política externa. Você quer um exemplo para a gente refletir a respeito disso? Hoje vai ter o depoimento, já deve ter começado o depoimento daquele que vai fazer, talvez seja a grande bomba contra o atual governo Bolsonaro. Vocês devem estar acompanhando, né? E ele disse sobre essa questão da vacina com a vacina. Vejo que, então, houve uma celebração do acordo do Estado brasileiro, do governo brasileiro, do Estado brasileiro, com uma entidade, privada, né? E pode ter havido ali algum desvio, algum ato de corrupção, né? Vejo que, então, existem grupos dentro da SEA, do Estado, que podem influenciar e interferir no processo decisório de uma política externa de um determinado país. Vou pensar em outro exemplo. a questão, por exemplo, relativa ao meio ambiente, questões de agropecuária. Existe aqui no Brasil a bancada ruralista. Vocês sabem disso. Essa bancada ruralista, ela, de fato, influenciou muito. Eles fizeram muita pressão para a derrubada do ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Vocês lembram que uma das representantes dessa bancada ruralista era uma grande crítica, né? do Ernesto Araújo, né? Relação crítica em relação à China, entre outras posturas. Veja, pessoal, que a questão do lobby dentro de um respectivo Estado tem uma pressão muito grande. Então, existem grupos dentro do próprio Estado que podem interferir direto ou indiretamente com a própria tomada de decisão da política externa de um determinado Estado. Ficou claro em relação a isso, pessoal? Um outro exemplo. Os Estados Unidos. A questão que tem tanto na Câmara quanto no Senado ou a própria atuação das próprias do setor armamentista, pessoal, isso tem uma forte pressão também na política externa dos Estados Unidos. Teve um trabalho que foi desenvolvido aqui na UFSN, foi orientação do Igor, participei da banca, a Julia Luzzi, ela falou a respeito do lobby israelense dentro do Congresso Nacional Norte-Americano, que também é bastante forte, né? No caso norte-americano, no caso estadunidense. Então, pessoal, vejo como que o realismo, Roberto e internacionalistas, eles começam a verificar essa atuação de grupos nacionais, de grupos políticos nacionais que interferem também na política externa dos seus Estados. Então, isso deve ser levado em consideração, isso deve ser considerado, deve ser levado em análise. Então, o realismo, ele foi verificando as suas falhas e foi sofisticando um pouco mais a análise, entendendo que há outros atores que devem ser levados em consideração. Tudo bem? Pessoal, está tranquilo? Bom, pessoal, falei então a respeito dessa questão relativa aos atores internacionais. Para os realistas clássicos, Estados são os principais atores, os demais são irrelevantes ou tampouco têm importância. Nesse sentido, pessoal, os realistas clássicos, eles vão definir que existem assuntos de alta prioridade e de baixa prioridade, que a gente pode sintetizar no termo inglês, ou nos termos em inglês, a high politics e low politics. High politics seriam, então, assuntos de alta relevância, assuntos ligados à segurança dos seus respectivos Estados. Então, isso seria assunto de alta prioridade para serem levados em consideração, para serem levados em análise e que seriam assuntos de relevância alta. Já outros assuntos que não estejam ligados pertinentes ao aspecto de segurança e sobrevivência estatal seriam considerados elementos de baixa prioridade ou de low politics. Então, pessoal, veja que aspecto também crítico do ponto de vista do realismo clássico. A economia, fatores econômicos seriam vistos como elementos de low politics. Só que o que determina o país ser grande potência ou não ser uma potência? Elementos ligados a questão, ligados a fatores econômicos. Mas, até então, os realistas clássicos ignoravam essa condição do ponto de vista econômico ser colocada como também um fator de análise. Então, para os realistas clássicos, questões de sobrevivência estatal e questão de segurança estatal são elementos que são considerados de alta relevância para estudo, para análise das relações internacionais. Claro que hoje eu já estou me antecipando uma discussão que nós vamos fazer na semana que vem, já promovendo aqui, acabei de promover essa discussão, mas é o outro aspecto, esse aspecto da alta e baixa prioridade, de desconsiderar elementos que também devem ser levados em consideração e que, embora eles digam que são assuntos de baixa prioridade, será que são, de fato, assuntos de baixa prioridade? Bom, pessoal, outro aspecto, por que os Estados vão fazer parte de organizações internacionais, como foi o caso da Liga das Nações e agora, mais atualmente, a Organização das Nações Unidas? O que diriam os realistas clássicos em relação a esse fenômeno de fazer parte de uma organização internacional? O que vocês acham? Para eles, isso depende muito dos próprios interesses dos Estados. Enquanto for do interesse do seu Estado, e aí nós estamos falando de grandes potências, se for do interesse dessas grandes potências fazerem parte dessas organizações internacionais, vale a pena. Enquanto for do interesse, essas organizações internacionais deixam de ser interessantes, deixam de ser relevantes. Por que, pessoal? O que normalmente as grandes potências querem fazer nessas organizações? internacionais influenciar, determinar os rumos dessas organizações internacionais. Então, pessoal, essa seria, então, uma visão realista clássica a respeito do porquê que as grandes potências fazem parte, porque as grandes potências fazem parte das organizações internacionais. Então, a gente poderia estender esse raciocínio que eu acabei de dizer para vocês, que os acordos internacionais para as grandes potências, na visão do realismo clássico, são previsórios e são condicionados. Condicionados como? Se for do interesse ou não dos Estados. E aí, é claro, eu estou chamando a atenção das grandes potências. Das grandes potências. Se prejudicar, pessoal, os interesses vitais das grandes potências, essas organizações internacionais, esses acordos deixam de ser importantes, deixam de ser relevantes para as grandes potências. Tudo bem? vocês já conseguiram captar com essa frase que eu acabei de dizer que a teoria do realismo clássico, ela vai ser uma forma de explicação principalmente para as grandes potências, de atuação das grandes potências. Então, o realismo clássico é uma teoria que se encaixa muito bem e que determina ou explica bem as relações internacionais para as grandes potências. É por isso que muitos autores do Brasil, entre outros países, que não são considerados grandes potências, vão procurar outros instrumentos teóricos para analisar a atuação dos seus respectivos países. Mas a gente já pode pensar que a teoria realista, do realismo clássico, é uma forma de justificativa, até quando, daqui a pouco, vou estar falando a respeito do Tocitos, em relação a essa questão dos acordos serem provisórios, acordos serem condicionados e serem interessantes ou deixarem de ser interessantes para as grandes potências. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Então, vamos, então, para agora o primeiro autor do dia, o Tocitos, depois de revisitar algumas ideias que nós tratamos na semana passada e eu destacar a respeito dessa questão dos estados serem os atores mais relevantes. Trouxe aqui uma discussão breve a respeito de exemplos de lacunas, de falhas do pensamento realista, do realismo clássico. depois a gente fez uma breve discussão a respeito dessas inovações do pensamento do realismo e finalizamos com essa questão das organizações internacionais, dos acordos que são celebrados entre os estados, deixam de ser relevantes ou não a partir das grandes potências, se são ou não interessantes. Tudo bem? Vamos então para o Tocitos, o primeiro autor que influenciou o Hans-Morgental, principal expoente do pensamento realista no século XX. Bom, pessoal, para o Tocitos, o que hoje chamamos de relações internacionais, para o Tocitos eram as inevitáveis competições de conflito entre as antigas cidades-estados gregas e os impérios vizinhos não-gregos, como a Macedônia e a Pérsia. Então, para o Tocitos, que foi um grande general, ele entendia as relações internacionais, essas relações competitivas e conflituosas entre as antigas cidades-estados gregos versus o mundo não-grego que a gente poderia representar através do Império Pérsia e da Macedônia. Tudo bem? Então, para ele, para o Tocitos, havia poucas grandes potências. Atenas, Esplacta e o Império Pérsia. Os demais estados eram considerados para o Tocitos potências menores. a chamada As Pequenas Ilhas do Mar Egeu. Pessoal, particularidade para chamar atenção no pensamento do Tocitos, que eu vou destacar agora, mas já tinha dito anteriormente. Para ele, o realismo é um caráter naturalista. Quer dizer, o realismo tem esse caráter naturalista das relações internacionais. O que seria esse caráter naturalista, pessoal? Que a desigualdade é inevitável e é natural. Então, para o Tocitos, essa questão de ele falar que as relações internacionais têm esse aspecto dessa naturalidade, é relativo à desigualdade ser natural e essa desigualdade ser inevitável. Então, há uma inevitabilidade em relação à desigualdade. E o Tocitos diz isso em relação aos seres humanos e diz isso também em relação aos estados terem estados mais fortes e estados mais fracos. Tudo bem? Bom, pessoal, só reproduzindo algo que eu já tinha dito anteriormente, o Tocitos também vê como Aristóteles que os homens e mulheres, os seres humanos são animais políticos, só que eles são altamente desiguais em poder e na capacidade de dominar uns, de dominar os outros e se defender. Então, alguns vão ter capacidade de dominar e se defender, outros não terão capacidade nem de dominar nem de se defender. O Tocitos, desenxerga isso com naturalidade, ele vê isso como uma força inevitável, um processo inevitável, um processo inexorável nas relações humanas, nas relações entre os estados. O que ele diz, então? Que todos os estados nessa questão devem se adaptar a essa realidade específica de poder desigual e, de certa forma, agir de forma condizente, porque se obedecerem essa lógica de sobrevivência, o Estado vai sobreviver, e pode até vir a prosperar. E é claro que ele vai chamar a atenção que tantos grandes potências como pequenas potências e grandes impérios foram destruídos ao longo da história. Então, pessoal, só para finalizar, já tinha dito, de certa forma, no meu texto reflexivo, no seu livro, no seu famoso livro que está disponível no nosso mundo, ele diz, então, sobre a guerra do Penoponês, de 431 a 4 a.C., que ele populariza sua filosofia realista, que é aquele diálogo que eu acabei de contar para vocês, que os belianos, eles apelaram para o princípio de injustiça, que Atenas deveria agir com honra e dignidade diante de um Estado independente e que deveriam ser respeitados pelos atenienses. E aí o Tussides diz, não, a justiça é um bem especial nas relações internacionais, não é um tratamento igual, justiça se refere ao conhecimento de seu próprio lugar e adaptação à realidade natural do poder desigual. O que é importante a gente chamar atenção, então, na geragem do pensamento do Tussides? A questão da hierarquia entre os Estados. Haverão Estados poderosos e Estados fracos. E isso é inevitável. Isso é inevitável nas relações internacionais. Então, a gente poderia se apropriar do pensamento realista e adaptar esse pensamento realista para o realismo clássico contemporâneo nessa particularidade. Nessa particularidade de haver Estados poderosos e Estados fracos. É uma questão natural para as relações internacionais, uma visão do Tussides, e essa desigualdade é uma característica marcante também nessa visão do Tussides do realismo clássico. Tudo bem, pessoal? No final da nossa aula, nós vamos ver, eu vou exibir um vídeo para vocês, acho que de até 15 minutos, que o autor brasileiro, professor brasileiro, ele vai trazer o exemplo de Tussides na relação entre China e Estados Unidos. Porque, um outro aspecto que eu não ignorei, mas eu não citei até o presente momento, mas que está na leitura do Tussides, o Tussides diz que é o seguinte, que um Estado, uma potência que já exerce um poder em um determinado tempo, ele sempre vai estar muito preocupado com a ascensão de um novo Estado, um Estado com características de potência, de tentar ameaçar o poder desse Estado. Então, esse professor, que nós vamos assistir o vídeo ao final da aula, ele chama a atenção dos Estados Unidos estarem atentos a essa ascensão da China, a esse grande poder da China, tanto do ponto de vista político, tanto do ponto de vista militar, e principalmente do ponto de vista econômico. Então, esse grande temor dos Estados Unidos em relação a essa ameaça real potencial que a China representa para os interesses norte-americanos, para os interesses estadunidenses. Então, essa é uma particularidade muito interessante no pensamento do Tutsid, que muitos militares usam, pessoas que fizeram uma leitura bastante atenta do Tutsid, fazem, em relação a, sempre um Estado que quer manter o status quo, quer que os demais Estados fiquem em desigualdade em relação a esses Estados, esse Estado, essa potência que coordena esse status quo, que quer a manutenção desse status quo. Então, pessoal, é interessante que a gente pode, para finalizar, então, o Tutsid, as relações internacionais são marcadas, então, por uma hierarquia, uma hierarquia entre Estados poderosos e Estados fracos. E, na visão do Tutsid, isso é inevitável, um processo inevitável e inexorável. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Acho que eu nunca ia, não, né? Acho que não. Bom, vamos lá, então, pessoal. Maravilha. Pessoal, vamos, então, para o segundo autor, Maquiavel, que vocês estão extremamente familiarizados, que já tiveram uma disciplina de política, o professor Arthur, provavelmente, provavelmente leram tanto o livro O Príncipe e talvez O Décade de Tito Lívio. Normalmente, O Décade de Tito Lívio não é tão citado, é muito mais citado a obra O Príncipe do Maquiavel. Mas vamos lá, então, os ensinamentos políticos do Maquiavel para as relações internacionais, principalmente na influência do pensamento do Hans Morgental. Bom, pessoal, claro, vocês devem se lembrar daquela passagem do Maquiavel quando ele fala a respeito do poder que é representado pela figura do leão e da esperteza que é representada pela figura da raposa. Então, ele diz que são os dois meios essenciais para a conduta da política externa. Então, que o Estado deve ter o poder do leão e a esperteza da raposa para atuar de uma forma bastante eficiente na política internacional. Para o Maquiavel, o valor político supremo é a liberdade nacional, ou seja, a independência. Então, a principal responsabilidade, se a gente levar o pensamento do Maquiavel para as relações internacionais, a principal responsabilidade dos governantes é buscar vantagens e defender os interesses dos Estados, ou seja, buscar a sobrevivência dos Estados. Esse é o grande objetivo do Estado no sistema internacional. Então, para o Estado sobreviver no sistema internacional, isso requer força. Então, se o Estado não é forte, será preso permanente para outros países. Então, o governante deve ser um leão. Isso na visão do Maquiavel, atribuir, então, o pensamento do Maquiavel ao pensamento das relações internacionais. Só que também, o Estado não pode somente ter força. Ele requer também astúcia. Então, também, o governante deve ser uma raposa, para não reunir diferentes adversários, diferentes inimigos, numa possível aliança contra esse Estado. Então, ele tem que ter tanto a característica do poder da força quanto da esperteza da raposa. Então, o que diz o Maquiavel mais além? Então, os governantes, caso eles não sejam astutos, ardilosos e espertos, eles pegam uma oportunidade vantrajósica ou benéfica para eles e para o Estado. Então, sendo assim, no centro da teoria realista de Maquiavel, os estadistas devem ser tanto leões quanto raposas. Então, pessoal, o que a gente pode chamar a atenção do pensamento do Maquiavel para as relações internacionais? A ideia de uma teoria de sobrevivência. Uma teoria de sobrevivência. se Tucídides tinha a questão da hierarquia de estados fortes, estados poderosos contra estados fracos, a principal ideia do Maquiavel para o pensamento do realismo clássico é relativa à questão da teoria da sobrevivência. O Estado, então, tem que buscar a sua sobrevivência. Esse é o grande objetivo do Estado. E lembram-se que, para o pensamento realista, quais são os dois grandes objetivos do Estado? A sobrevivência estatal e, se tiver condições, maximizar poder. Maximizar poder. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos continuar com o Maquiavel, então, de acordo com o Jackson e Soys, que é o texto básico do nosso encontro de hoje. Tudo bem? Então, a premissa mais essencial para o Maquiavel é que o mundo é um local perigoso, mas, ao mesmo tempo que é perigoso, ele gera oportunidades. Então, o Estado tem que estar atento aos perigos e a essas oportunidades. Então, ele deve se antecipar e tomar as precauções necessárias contra os perigos. E, caso deseje prosperar, enriquecer a si mesmos e se deleitar na glória de seu poder riquezas acumuladas. É interessante, pessoal, aquelas passagens que são os conselhos do Oldenic, como era chamado na Inglaterra o Maquiavel, a respeito das suas máximas, as máximas maquiavélicas da política realista. Pessoal, tudo bem? Sim. Ah, maravilha. Então, fique ciente do que acontece, não espere que aconteça, antecipe as razões e ações dos outros, não espere os outros agirem, haja antes dele, um prudente líder do Estado haja a fim de evitar qualquer ameaça imposta pelos vizinhos. Você deve se lembrar de todas essas máximas que são ditas pelo Maquiavel, não? Ele ou ela devem estar preparados para se engajar em uma guerra preventiva e iniciativas similares. E o líder realista do Estado está alerta para oportunidades em qualquer situação política. Pessoal, um outro aspecto que eu acho importante, além da teoria do Maquiavel ser uma teoria da sobrevivência, o que é importante frisar para vocês também é quando Maquiavel diz o seguinte no seu livro Príncipe, que a política tem as suas regras próprias, que a política tem as suas leis próprias. E, por isso, a política é autônoma, ela é autônoma de qualquer área de saber e está desvincular de qualquer moralidade. Qual a moralidade que ele está chamando a atenção? A moralidade cristã, que sempre foi uma característica, principalmente no período medieval, da política que está subordinada a essa moralidade cristã. Por que o Maquiavel é considerado o pai da política moderna? Porque ele desvincula a política da moralidade cristã e cria, a partir dessa desvinculação, a política com as suas próprias regras, a política com as suas próprias leis. Então, pessoal, pós-relações internacionais, quando a gente pega o pensamento do Maquiavel, a gente toma o pensamento do Maquiavel, os estadistas devem também se ligar a essa moralidade, a essas máximas do Maquiavel, que a política tem uma moralidade própria, tem leis próprias. Então, ele não pode ser sempre bonzinho. Ele não deve agir com o seu comportamento, não deve estar ligado ao pensamento moralista-tomista, tanto do São Tomás de Aquino ou do Santo Agostinho. Porque, se ele se ligar a uma política ligada ao pensamento tomista, ele vai ser derrubado. Esse Estado vai fracassar no sistema internacional. Então, ele tem que se apropriar dos diferentes meios para sobreviver no sistema internacional. Tudo bem, pessoal? Então, essas seriam algumas ideias, algumas premissas interessantes que o Jackson Source traz do pensamento do realismo maquiavélico e que, claro, evidentemente, o Hans-Borgenthal vai tomar algumas dessas ideias para fundar os seis princípios do realismo político dele. Ok? Chegamos, então, ao último autor, que é o Thomas Hobbes, e no texto do Jackson Source ele trata apenas em duas páginas a respeito do Hobbes. E ele chama atenção no subtítulo Hobbes e o dilema de segurança. Bom, então, o Hobbes pensou ser possível alcançar uma percepção fundamental da vida política, se pudermos imaginar homens e mulheres vivendo em uma condição natural. anterior à invenção e à instituição do Estado soberano. Então, ele chama essa condição que vocês conhecem do pensamento hobbesiano o Estado de natureza. Para Hobbes, essa condição pré-civil é uma circunstância humana extremamente adversa, na qual, como vocês sabem, é um Estado de guerra permanente de todos contra todos. Então, a vida está em constante perigo e ninguém pode ter garantia durante o período razoável de tempo de segurança e sobrevivência. Então, as pessoas nesse Estado de pré-civil, elas vivem em constante medo umas com as outras. Algo que não é novidade para vocês, que vocês já tiveram isso na disciplina de política, com o professor Arthur. Mas o que acontece, como vocês conhecem, a teoria filosófica do Hobbes? Então, é desejável o gente escapar dessas circunstâncias, que são vistas como intoleráveis, o mais rápido possível. para escapar desse Estado de natureza para uma condição humana civilizada, há necessidade de criação de um Estado artificial, de um Estado soberano. Então, pessoal, a partir da fundação desse Estado artificial, desse Estado soberano, nessa colaboração entre homens e mulheres, entre os seres humanos, na criação desse pacto de segurança, eles abrem mão de uma parte da liberdade deles, para fortalecer essa instituição que vai estar acima deles. Então, as pessoas, então, cooperam umas com as outras com medo de serem feridas ou mortas para os seus vizinhos. Então, veja que coisa interessante do pensamento hobbesiano. As pessoas só se tornam civilizadas por quê? Porque têm medo da morte. Porque têm medo da morte. Então, o medo e a insincurança afastam as pessoas de suas condições naturais, de acordo com o Hobbes. afastariam essa guerra de todos contra todos. Então, pessoal, é muito interessante que, na visão do Thomas Hobbes para o pensamento das relações internacionais, essa é a característica das relações internacionais é marcada por esse Estado pré-civil de guerra de todos contra todos, numa competição de todos contra todos, que a natureza do sistema internacional é marcadamente o quê? anárquico. O que significa dizer que é um sistema anárquico? Porque não há uma entidade supranacional acima dos Estados. Só que é interessante, pessoal, o que a gente poderia somar? A teoria da sobrevivência do Maquiavel, a ideia da hierarquia do pensamento do Tocílides, e essa ideia também desse sistema anárquico do sistema internacional dito pelo quem? Pelo Thomas Hobbes, nessa guerra de todos contra todos, nesse conflito de todos contra todos, nessa competição entre os Estados, e aí, pessoal, poderíamos somar os demais atores internacionais. Claro, o realismo é clássico, não, os demais atores internacionais são irrelevantes. Vocês devem se lembrar da pergunta do João na semana passada, que o pensamento hobbesiano é utilizado até uma parte, não é, João? Sim, é, foi, tinha sido isso, minha dúvida. E, parcialmente, o pensamento hobbesiano, não há uma evolução, por exemplo, do Estado civil, quando há a fundação de uma entidade que vai colocar os Estados em ordem, ou melhor, os seres humanos em ordem, então, o pensamento do Hobbes é utilizado parcialmente para o pensamento realista, para o pensamento do realismo clássico. Pessoal, esses três autores vão influenciar muito o pensamento do nosso autor que nós trataremos na semana que vem, que é o Hans-Burgenthal, que é considerado o principal exponente do pensamento realista clássico. A obra do Hans-Burgenthal, Política entre as Nações, como disse para vocês na semana passada, é a Bíblia do pensamento realista. Praticamente, nos Estados Unidos, muitos autores seguiram a linha de raciocínio, a linha de pensamento do Hans-Burgenthal. Ele vai influenciar gerações de pensadores das relações internacionais nos Estados Unidos. Só que, pessoal, o que vai acontecer no segundo debate? O surgimento dos behavioristas, o surgimento de outros autores que não são vinculados somente a um pensamento tradicional das relações internacionais. E eles vão começar a utilizar ideias das ciências biológicas, das ciências naturais, das ciências exatas, para o estudo das relações internacionais. Então, nós teremos autores com diferentes formações dos tradicionalistas empregando métodos matemáticos, métodos estatísticos para as relações internacionais. Então, pessoal, o que é importante chamar a atenção de vocês? Nos anos 50, nos anos 60, isso vai acontecer, pessoal, em grande parte nos Estados Unidos. Esse debate entre o reivorismo e o realismo. E aí, o realismo vai começando a modificar um pouco os seus preceitos, os seus traços típicos. mas o que é importante chamar a atenção do nosso encontro de hoje, daqui a pouco vamos assistir um vídeo, o Maquiavel, o Hobbes e o Tussillitz vão influenciar muito o pensamento do Hans-Borrental e de muitos autores o pensamento do realismo clássico. Principalmente essas principais ideias que acabei de citar para vocês. Acabei de citar para vocês. o Tussillitz fazia tempo não acontecia, né, pessoal? Cai. Foi rápido. Pessoal, deixa eu te perguntar vocês ouviram então o que eu falei a respeito dos três autores Maquiavel, Hobbes e Tussillitz que influenciam o Maquiavel e o Tussillitz que influenciam uma série também de pensadores ligados ao realismo. Principalmente porque o Maquiavel influencia uma série de autores dentro dos Estados Unidos. Então, pessoal, o behaviorismo vai acontecer em grande parte dos Estados Unidos. O emprego das áreas das ciências naturais, das ciências exatas vão acontecer muito nos Estados Unidos. Esse debate, por exemplo, não acontece na Inglaterra. Não acontece na Inglaterra com grande força entre realismo e behaviorismo. Então, pessoal, o realismo venceu o primeiro debate com esses preceitos. Os fenômenos que aconteceram na década de 30 ou na década de 40 reforçaram tendências do pensamento realista. O realismo vence o debate contra o liberalismo nussoniano e praticamente a visão que tinham os autores realistas que não haveriam mais um debate teórico dentro das RI. Para a surpresa deles, começam a surgir outros autores das relações internacionais com diferentes formações que começam a tentar empregar, então, métodos das ciências naturais, das ciências exatas para o estudo das relações internacionais. Esse debate, então, acontece com grande vigor, com grande intensidade dentro dos Estados Unidos, das academias norte-americanas, no que tange as relações internacionais. mas, pessoal, a influência do Morgenthal era muito forte, era muito grande e o livro A Política das Nações era praticamente uma leitura obrigatória, indispensável para qualquer estudante, para qualquer professor, para qualquer pesquisador da área de relações internacionais. Eles não conseguiam afastar a influência dessa obra do pensamento do Morgenthal dentro dos Estados Unidos. Na semana que vem, então, eu vou tratar com maior profundidade o pensamento do Morgenthal. Eu quero iniciar um pouquinho hoje alguns pontos do Morgenthal, mas, semana que vem, eu vou falar principalmente sobre os seis princípios que eu acho que é importante a gente tratar a respeito dele, que é a grande contribuição na minha concepção do Morgenthal, e, na semana que vem, também a gente conversa um pouquinho mais sobre as críticas e as lacunas do pensamento realista, para a gente encerrar o pensamento realista, para depois, na semana seguinte, a gente falar sobre a escola inglesa e depois voltar para o Morgenthal, voltar para o Morgenthal, que foi a forma do realismo se adaptar ao contexto da Guerra Fria. Tudo bem, pessoal? Vamos, então, falar um pouquinho do Morgenthal. Eu acho que vou digitar ali um pouquinho e... mas não se preocupe que semana que vem eu pretendo falar um pouquinho mais a respeito dele, não é? Vamos lá, então, vou digitar ali, tá, pessoal, no chat para vocês anotarem essas ideias que eu vou escrever para vocês. Vamos lá. Então, os seis princípios do realismo de Morgenthal. Na semana que vem, eu apresento no PRED essas seis ideias. Então, o primeiro princípio. três objetivas obedecem à natureza humana. Dois. O interesse dos estados é pelo poder. O poder é uma categoria objetiva. objetiva. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? é isso? O que 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 é isso? Vamos lá. Vou ler rapidamente os seis e explico os seis de agora em diante, esses seis princípios políticos, mas eu vou reforçar, vou reiterar esses aspectos na semana que vem. Tudo bem? Bom, pessoal, então, vamos lá. Primeiro princípio político do pensamento de Hans Borgental. Leis objetivas que obedecem à natureza humana. Claro, qual que é a visão dele em relação à natureza humana? É uma visão pessimista. Então, a natureza humana é egoísta, ela preza pelo seu próprio auto-interesse. Então, nesse primeiro princípio do Hans Borgental, em relação aos seis princípios dele, ele diz que as leis objetivas das relações internacionais obedecem o quê? A natureza humana, esse pessimismo na natureza humana. Então, se os homens, os seres humanos, são egoístas, buscam a sua auto-preservação, buscam o seu auto-interesse, os Estados obedecem também a essa lógica. Tudo bem? Na visão do Morgental, essa é uma lógica imutável. Não vai se modificar no tempo e no espaço. Tudo bem, pessoal? Então, normalmente, repete a ideia da visão pessimista da natureza humana. E, interessante, pessoal, essa é uma das grandes leis para o Morgental, uma das grandes leis das relações internacionais. Lembra, pessoal, primeira e segunda aula que a gente fez uma discussão muito interessante sobre se as relações internacionais possuem leis, leis gerais? O Morgental quer fundar essas leis gerais das relações internacionais. Então, essas leis gerais para o Morgental estão baseadas nesses seis princípios. Então, primeiro princípio, a questão é que existem leis objetivas que obedecem à natureza humana. A natureza humana é vista de uma forma pessimista e essa é a forma de ação dos Estados. Egoístas buscam o seu auto-interesse e buscam a sua auto-preservação. Segundo princípio, o interesse dos Estados é pelo poder. Se na política nacional a essência da política é o poder, na política internacional também, pessoal, O poder é a essência também das relações internacionais. Então, na concepção desse segundo princípio, o poder, por ser a busca pelo poder, os Estados devem fazer de tudo para sobreviver e maximizar poder. Então, nesse segundo princípio do Hans Morgental, ele faz aqui uma crítica aos teóricos kantianos e liberais. Os Estados devem fazer de tudo para sobreviver no sistema internacional. Então, não devem tautar esse comportamento, as suas ações, numa moralidade cristã. Numa moralidade cristã baseada no bem. No bem da humanidade. Bom, enfim. Os Estados, então, obedecerão uma lógica própria de ação estatal. Que se baseia no quê? No poder. Na sobrevivência do Estado. Na maximização do poder do Estado. Tudo bem, pessoal? Segundo princípio? Alguma dúvida? Bom, o terceiro princípio está concatenado com o segundo princípio dele. Se o autointeresse é um fato básico da condição humana, a política internacional, pessoal, é uma arena de interesses conflitantes. Uma arena de interesses conflitantes e competitivos. Então, se é uma disputa de poder, o poder tem que ser pensado como uma categoria objetiva, como uma categoria universal, como uma categoria imutável. Então, os Estados vão brigar com outros Estados, vão competir com outros Estados, pela busca da sua sobrevivência, pela manutenção dos seus interesses. Então, a instabilidade é uma marca das relações internacionais. Então, o realismo é uma doutrina que rege a realidade política sempre, com essas características sempre constantes, sempre constantes. Então, o terceiro princípio do Hans-Bergenthal está ligado à ideia do poder, que é uma categoria objetiva, é uma categoria universal, e é uma categoria imutável. O quarto princípio que está concatenado, tanto com o segundo quanto com o terceiro princípio, os princípios morais não podem ser aplicados aos Estados. Então, os Estados não obedecem a uma moralidade cristã, a qualquer outra ética ligada ao cristianismo, ou a qualquer outra religião. A ética das relações internacionais é uma ética política, é uma ética circunstancial. Então, ela é distinta de uma moralidade privada. Então, o líder, o estadista, ele é responsável pela segurança do seu Estado, ele é responsável pela segurança da sua população, do seu povo. Então, ele tem que buscar sobreviver nesse sistema internacional. Então, essa ideia do quarto princípio, ele tem que se esforçar para fazer o melhor, para a sobrevivência do Estado no sistema internacional e para a sobrevivência da sua própria população. Então, as escolhas, as decisões políticas desses estadistas estão desvinculadas de princípios morais, de uma ética privada ou de uma ética da moralidade cristã. Tudo bem? Percebo que os princípios, essas leis, praticamente, elas têm um fio com o motor, um fio com o motor que está no primeiro princípio e que depois as ideias vão se somando nos demais princípios, no segundo, terceiro, quarto, quinto, e agora vamos para o quinto, então, quinto princípio. As aspirações morais de uma nação não podem ser identificadas como preceitos morais que governam o mundo. Então, na visão... Olha que interessante isso, até para uma crítica para os norte-americanos. Algo que se aplica à sua política nacional, você não pode tentar reproduzir, replicar, nos demais países. Algo que é considerado especial dentro do seu respectivo país, talvez nos outros países não encontre erro. Então, os realistas, na visão do Morgentão, o Estado não pode tentar impor direitos humanos e democracia para Estados que enxergam e veem a democracia e os direitos humanos de uma forma completamente diferente. E ele entende que essa tentativa de imposição de um modelo de república, de um modelo de governo, pode ser uma atividade perigosa que ameaça a paz e a segurança internacional. Então, não existem leis, vamos dizer assim, regras para um determinado Estado que pode ser imposta aos demais Estados do sistema internacional. Vejo que, então, o próprio Morgentão que vai influenciar a política externa norte-americana no contexto da Guerra Fria vai aconselhar no seu livro a política entre as nações para que os Estados Unidos não apliquem esse comportamento em relação ao resto do mundo. Então, você veja que, de certa forma, em alguns momentos, os Estados Unidos vão respeitar esse quinto princípio, essa quinta lei, segundo o Morgentão, em outros momentos, não. E o sexto princípio, pessoal, mesmo considerando o ser humano como um ser pluralista, a esfera política é autônoma. Como eu acabei de dizer para vocês, como o próprio Maquiavel já tinha comentado a respeito disso, a política tem suas próprias leis, a política tem suas próprias regras, tem a sua própria moral. Ela não está subordinada a outra área, a outra leis. Então, é uma área extremamente autônoma de qualquer outra área de saber. Então, interessante que você encontra no livro do Rasburg-Antal, Política entre as Nações, que ele diz o seguinte, a política é uma atividade séria e sem inspiração, que envolve uma conscientização profunda das limitações e imperfeições humanas. Este conhecimento pessimista dos seres humanos sobre como são e não como gostaríamos que fossem a dura verdade que reside no núcleo da política internacional. Então, ele também rechaça a ideia dos liberais, dos idealistas, de que a realidade não deveria ser como é. É a realidade como ela é, de fato. Nós temos que entender a realidade como ela é, compreender a realidade como ela é, e não como nós gostaríamos que fosse. Então, ele rechaça essa ideia ligada aos idealistas e os sonianos, ao pensamento do liberalismo nussoniano. Pessoal, de qualquer forma, na semana que vem, eu vou reforçar cada vez mais esses seis princípios, mas eu trouxe eles para vocês entenderem como são as seis leis gerais, os seis princípios do Rasburg-Antal no seu livro A Política entre as Nações. Mas o primeiro princípio é considerado o mais importante para ele e para os seus sucessores, para os seus discípulos, discípulos do Rasburg-Antal, vão levar muito em consideração esse aspecto do pessimismo em relação à natureza humana. E são a mesma... Ele faz, então, uma analogia. A forma como os seres humanos agem em relação aos outros vai ser a mesma forma os Estados vão agir em relação aos outros. Veja, pessoal, que há elementos, componentes, tanto do pensamento bruto do Sigurds, tanto do pensamento do Maquiavel e quanto também do pensamento do Hobbes nesses seis princípios, nesses seis leis do Rasburg-Antal. Por favor, Mayara. Professor, não é meio que uma concorrência de princípios quando tu pega e diz que as aspirações morais de uma nação não podem ser identificadas como preceito moral, mas também diz que os Estados têm que aumentar o seu... A sua... Tem que aumentar os seus... Como é que é? O teu interesse tem que vir primeiro. Então, isso não meio que vai um contra o outro? Porque se teu interesse é a influência, então não vai meio que um contra o outro? É, bom... Principalmente na Guerra Fria. Você está falando principalmente em relação ao quinto interesse, né? O quinto princípio. Haveria, de fato, um choque. Haveria um choque se você for pensar de uma forma mais sofisticada. Assim, se eu quero me impor no meu modelo de Estado para as demais sociedades internacionais, choque com... Mas aí a questão é... No pensamento, eu responderia como um discípulo do Rasburg-Antal. Qual que é o primeiro objetivo? Sobreviver no sistema internacional. Segundo, maximizar poder. Então, eu vou maximizar poder com essa questão de exportar modelos de democracia e direitos humanos? Parece que sim. Então, aí, para o meu interesse do meu Estado, vale a pena. Mas se não valer para o meu interesse do meu Estado, não vale a pena. Vamos pensar assim, Mayara. Os Estados Unidos pensavam em determinadas regiões, determinadas... Se valer o interesse norte-americano, se havia choque do interesse norte-americano, eles interviriam. Caso não, deixe que se matem. É muito emblemático, por exemplo, a frase do próprio Kinsinger, já no contexto dos anos 90 dos Estados Unidos, quando acontece o genocídio em Ruanda, e aí ele vai no Manhattan Connection e pergunta para ele o que os Estados Unidos farão em relação à Ruanda. Deixem que se matem, foi a frase que ele disse no Manhattan Connection em relação à Ruanda. Mas nessa mesma década, na década de 90, os Estados Unidos, por exemplo, atuam, junto com os membros da OTAN, na questão de Kosovo, em relação à região dos Balcãs. Por que ali deixem que se matem em Ruanda, na África, e por que que em Kosovo, que fazia parte da Eise Yugoslávia, valia a pena interferir? Questão de interesse. O que é um interesse mais imediato ou não? Hoje, Maiara, internacionalistas, a comunidade internacional, a XE, que podemos utilizar o termo comunidade internacional, nós vamos ter daqui a pouco a disciplina, o conteúdo da escola inglesa, os teóricos da escola inglesa dizem que uma comunidade internacional, uma evolução da sociedade internacional. Então, nós estaremos em um estágio ainda de sociedade internacional. A comunidade internacional é quando há laços que se unem entre todos os povos. É uma sofisticação muito maior de sociedade internacional. Então, veja nesse exemplo que acabei de citar, Ruanda e Kosovo, que para os Estados Unidos valia a pena interferir em um e não interferir em outro. E sempre os Estados Unidos agiram dessa forma, em relação à sua atuação, à sua forma de intervenção, quando há interesses em jogo. Então, ali, por exemplo, não valia a pena. Por que ele interferiu de forma muito direta no Iraque e chegou em determinado ponto maior? O Afeganistão deixou de ser relevante para a atuação da política externa norte-americana. O que será que tinha de diferente de um país para o outro? Sendo que a justificativa para a intervenção era a mesma. São países que abrigam o quê? Terroristas, foi a frase dita e proferida pelo Bush pelos seus assessores, pelos seus poliocilíacos. Mas o que havia de tão interessante e importante no Iraque, Petólico, espirreio aqui, e o que não havia no Afeganistão? Então, veja que há uma distinção em relação à questão relativa aos interesses. Então, vale a pena interferir e exportar o seu modelo para um determinado país se aquele interesse norte-americano está em jogo. senão, não haverá processo de interferência, de influência em relação àquele determinado país. Não sei se me fiz claro em relação a essa exemplificação, até para tentar justificar um pouco do raciocínio do Hans-Bagenthal. Mas, pessoal, e, Maiara, você é advogado do diabo, eu acho até interessante que vocês pensem e reflitem em relação a essas seis leis e seis princípios que praticamente embasaram um pouco a política externa norte-americana, porque, como eu disse para vocês, foi um livro que causou grande influência para policy makers advices no próprio seio do Estado norte-americano, principalmente no contexto da Guerra Fria, e foi uma das obras mais vendidas de relações internacionais do século XX. Por exemplo, é obrigatório, caso vocês venham fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, dizerem que, se for na área de relações internacionais, dizerem que nem conhecem a obra do Hans-Bagenthal, política entre as nações, e se calha a marcha de mais de 1.500 páginas. Tudo bem, Minara? Ok. Pessoal, alguma dúvida? Na semana que vem, eu vou reforçar todos esses pontos, vou elaborar um preze bem bacana em relação a esses seis princípios do Hans-Bagenthal. Vamos assistir um vídeo que também explica bastante essa ideia do Hans-Bagenthal, dos seis princípios, das seis leis. Vejo que, então, foi um autor bastante ousado porque ele tentou fundar as relações internacionais a partir de leis, de leis gerais, leis básicas que fundam o comportamento dos Estados na arena internacional. Essa arena internacional vista por ele como competitiva, desigual, hierárquica, anárquica, que essa desigualdade marcada entre Estados poderosos e Estados fracos. Estados fracos que se querem sobreviver no sistema internacional, vão ter que utilizar de uma série de estratégias para sobreviverem nesse sistema internacional. Essa competição, esse conflito que se estabelece também entre as potências, as grandes potências. Mas, na semana que vem, eu pretendo falar um pouquinho mais a respeito dessas ideias do Hans-Bagenthal e também, somado a isso, trazer alguns pontos para a gente refletir em relação às críticas e às lacunas do pensamento realista. Tudo bem? Eu olhei agora o horário da nossa aula, 15 horas e 16 minutos. Vamos assistir, então, um vídeo que eu acho interessante a aplicação do conceito do Tursivitz para um evento, para um fenômeno emergente, um fenômeno novo nas relações internacionais, que é essa competição, esse conflito entre Estados Unidos e China. Tudo bem? Eu acho que é a grande morte dos tempos atuais da nossa área, da nossa área, esse possível conflito, não só do ponto de vista econômico, ou outros autores que prevêem uma possibilidade até de um conflito bélico entre esses dois países. Vamos, então, assistir o vídeo. Vou exibir aqui para vocês. Bom dia a todos. meu lugar é um agradecimento aos organizadores desse evento, a PUC, o Banco-IDM. Estou muito satisfeito de estar aqui e aprendi já um bocado. Agora, como secretário-executivo do Conselho Empresarial Brasil e China, eu venho ao longo desses anos aprendendo um pouco também, de forma que a China é sempre um motivo de aprendizado. Eu, infelizmente, a tônica do que eu vou dizer não tem o que nós tivemos nas questões. Ou seja, falamos bem da China. E falamos bem da China, isso provoca problemas em terceiros. Todos acompanham, com certeza, o estado conflitivo do relacionamento entre os Estados Unidos e a China e, numa certa medida, outros países do Ocidente também, mas eu vou me ater aos Estados Unidos porque é o conflito mais focalizado e é o conflito que tem maiores chances de causar danos, não só as partes envolvidas, mas terceiros, como nós. Eu vou tratar de duas tratativas diferentes, mas que são complementares. A primeira, que é a mais visível, é o que sai nos jornais, é quando o senhor Trump anuncia coisas, que é o desequilíbrio comercial existente entre a China e os Estados Unidos. E a segunda, que é menos visível, mas eu diria, possivelmente, ou igualmente importante, ou mais importante, é a percepção norte-americana de que a emergência da China, como uma grande potência, constitui uma ameaça à sua segurança nacional. Então, esses são os dois tópicos que eu vou usar e eu vou procurar me ater dentro do horário que me foi concedido. Bem, vamos lá, o conflito comercial. Os Estados Unidos têm um déficit comercial de mercadorias, não estou me referindo ao balanço de pagamentos como um todo, mas um déficit comercial de mercadorias da bagatela de 891 bilhões de dólares em 2018. É um número extremamente expressivo, estamos falando de algo parecido com um trilhão de dólares, referindo-nos apenas às trocas por conta de mercadorias. É o maior déficit comercial do planeta, não existe nenhum país que tenha um déficit desse tamanho. O que vale a pena, inicialmente, chamar a atenção é de que não é um evento fortuito, não é que no ano de 2018, por alguma razão qualquer, de repente, os americanos ficaram com quase um trilhão de dólares de déficit comercial. não, isso vem acontecendo desde 1975, não é uma novidade. E esse fato, ele é interessante porque agora isso apareceu. O presidente Trump tem um estilo muito pessoal de se comunicar e de falar. E, claro, ele transforma qualquer coisa num bicho de sete cabeças. Mas desde 1975 isso vem acontecendo. e pior, eu diria, se eu achasse que era um grande problema esse déficit comercial, o pior é que ele não está diminuindo, ele está aumentando. A despeito desses já dois anos da administração Trump, o déficit aumentou. O do ano passado é recorde. O de janeiro desse ano é recorde. Então, tudo que está acontecendo até agora não indica que o déficit vai reduzir-se. E muita gente, durante muitos anos, aliás, não é privilégio do presidente Trump, durante anos a fio, autoridades do governo dos Estados Unidos se queixavam de que os chineses desvalorizavam a sua moeda para tornar suas exportações mais competitivas. Isso aconteceu durante anos a fio. E apenas para dar uma ideia para vocês, alguns, eu diria uma década atrás ou até antes, trocava-se, um dólar comprava oito yuans, hoje compra seis e pouco. ou seja, a moeda chinesa, ela valorizou-se. Ao valorizar, evidentemente, isso torna mais baratas as importações chinesas e menos competitivas algumas exportações chinesas. Então, essa história de que o déficit tem algo a ver com a taxa de câmbio, isso é uma conversa para a boia dormir. O interessante é que os americanos, curiosamente, não têm déficit só com a China. Os americanos têm déficit com 102 países. Não deve ser uma coincidência que, por alguma determinação divina, os americanos não pudessem ter superávit com ninguém. Eles têm déficit com 102 países. Então, a questão que se coloca é a seguinte, os déficits são bilaterais? se nós quisermos averiguar de forma bilateral o déficit dos Estados Unidos com o Canadá, o déficit dos Estados Unidos com a China, podemos fazer, não tem o menor problema. A questão é que esse não é um problema específico do comércio dos Estados Unidos com a China. em primeiro lugar, porque somente 47% do déficit ocorreu no comércio com a China. Isso quer dizer o seguinte, tem mais 53% acontecendo com demais países, alguns deles com países do hemisfério norte, do mundo desenvolvido, 27% com Alemanha, Japão, México e Canadá. outros 26% ficaram distribuídos entre 96 países, nós, inclusive, nós somos superavitários com os americanos. Eu queria apresentar para vocês uma ideia diferente dessa que o presidente Trump tem de examinar o déficit comercial do seu país. A ideia, a ideia alternativa, que é a ideia dos economistas profissionais, é de que o déficit na balança de mercadorias de qualquer país não depende exclusivamente de um relacionamento bilateral, mas sim do fato que aquele país deficitário, ele, na verdade, vive além dos próprios meios, para a gente usar uma expressão nossa, isto é, os gastos dentro dos Estados Unidos, o consumo, o investimento e despesas governamentais, excedem o valor do PIB dos Estados Unidos, é mais do que os Estados Unidos produzem, razão pela qual eles precisam que alguém aporte recursos para que eles continuem mantendo o nível de vida que tem até hoje. Essa é a maneira singela, qualquer economista profissional que estiver sentado aqui, concordará comigo. É o que está escrito, eu ia ler agora aqui, mas eu acabei de falar. A China está numa situação peculiar, interessante, e que até agora tem permitido os americanos levarem esta vida, de ficar permanentemente em déficit, o que é uma, entre nós, é uma dádiva, alguém exporta para você um bocado de coisas que você, em outras circunstâncias, não poderia comprar porque o seu PIB não permite. A China tem a situação ao contrário, quer dizer, eu não mencionei, mas os americanos, na verdade, poupam muito pouco em relação àquilo que eles investem. Os americanos são um país deficitário de poupança. A China é o contrário, a China, ela gasta menos do seu PIB do que gasta com o consumo, investimento e despedas de governo. Ora, isso cria um excesso de poupança na China que transborda para o balanço de pagamentos e permite que a situação que veio até agora, desde 1975, ela se perpetuasse. Ou seja, uma boa parte desse excesso de poupança chinesa se dirige para financiar o déficit comercial com os Estados Unidos. É fácil de resolver. Eu já fui professor de economia. No quadro negro a gente resolve qualquer problema. Hoje no quadro branco, puxa a demanda para lá e leva a oferta para cá e aí tudo se equilibra e é facílimo. Eu aqui vou dizer que é muito fácil resolver esse problema. Muito fácil. Basta os americanos pouparem mais, isto é, consumirem menos. Basta os chineses consumirem mais, isto é, investirem menos no seu país e em terceiros e tudo se resolve sozinho. Bom, se fosse para resolver já estava resolvido. Não é tão fácil assim. No lado chinês, a estratégia atual da China, ela privilegia o aumento do consumo. Ou seja, a China pelo menos está indo na direção correta no que é de respeito a esse embrólio. Os Estados Unidos não é o contrário. O presidente Trump, logo depois que se elegeu, baixou tributos. Ora, com isso, ele incentivou mais consumo e investimento dentro dos Estados Unidos. Então, há um conflito de estratégias que, se a da China permite caminhar para o equilíbrio dos Estados Unidos, o afasta. Bom, essa é uma parte da história. A outra parte, o pessoal aqui que já estudou história lembrará que houve uma coisa chamada guerra do Peloponiso. o Sirius foi um general ateniense e é considerado o pai da ciência política e ele criou essa ideia de que toda vez que uma potência que surge, que emerge uma nova potência, essa ascensão da nova potência ameaça a potência existente. no caso específico da guerra do Peloponiso, a frase de Etucídio está aqui. Foi a ascensão de Atenas e o medo que isso inspirou em Esparta que tornou a guerra do Peloponiso inevitável. Há muitos exemplos de aplicação dessa ideia de que estamos com frequência vendo exemplos de armadilhas de Etucídios. Primeira Guerra Mundial é um grande exemplo. Primeira Guerra Mundial é interessantíssimo porque eram três primos, o monarca britânico, o Kaiser alemão e o Kizar da Rússia. Os três eram primos com os sanguíneos, primeiro grau, netos da Rainha Vitória. nenhum deles queria guerra. E, no entanto, a sucessão de eventos e o receio de um por parte do outro acabou levando a um conflito armado, era chamada Grande Guerra. Até então tinha sido a pior guerra que a humanidade tinha conhecido. Bom, no que diz respeito ao sentimento de ameaça dos Estados Unidos, eu trouxe uma citação aqui que eu acho que ela é muito boa porque esse é o relatório da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos, publicado no dia 19 de janeiro desse ano, em que todo ano eles fazem um levantamento da palavra deles, quais são as nossas ameaças. Bom, o desse ano diz o seguinte, ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos se expandirão e se diversificarão no próximo ano, 2020, dirigidas em parte pela China e pela Rússia, à medida que competem mais intensamente com os Estados Unidos e seus tradicionais aliados e parceiros. Essa competição se dá em todos os domínios, envolve uma corrida por superioridade tecnológica e militar e é de forma crescente a respeito de valores. A Rússia e a China buscam conformar a ordem internacional e a dinâmica da segurança regional e exercer influência sobre a política e a economia dos Estados Unidos em todas as regiões, em especial em suas respectivas fronteiras. no texto original aparece a palavrinha e eu botei fronteiras que achei que era mais elegante, mas lá dizia assim backyard, backyard é o quintal, achei que ficaria deselegante, eu não gosto disso. Isso dá uma ideia muito boa de como pensa a comunidade de inteligência. Esta gente fala com o presidente, esta gente fala com o Congresso, não tenham ilusões de que o senhor, essa birutice toda que está acontecendo nesse conflito é obra e graça só do senhor Trump. Não é. Não é. Se há alguma coisa que une os dois partidos no Congresso dos Estados Unidos é a sensação de ameaça da China. É a única coisa, a única coisa que democratas e republicanos concordam. E no cerne da questão, tudo isso que nós ouvimos aqui nesse maravilhoso evento no dia de ontem e está continuando nessa manhã, a ascensão tecnológica da China. Tudo que se podia falar a respeito disso, já foi falado. É incrível, é rápido, não estão mais copiando nada, estão desenvolvendo, estão na fronteira em diversas áreas. Isso cria uma sensação de medo. O que dizem os americanos? Os americanos dizem o seguinte, vamos falar agora do programa Made in China 2025, que trata disso, trata disso, trata da criação de uma sociedade de conhecimento calcada em tecnologia e que conforma, claro, a política industrial chinesa. Os americanos queixam-se, várias coisas. Incentivos e subsídios dados pelo governo às empresas. Transferência compulsória de tecnologia. A empresa americana se instala lá e alguém diz, ah, mas eu quero saber qual é o processo, eu quero entender, eu quero entender algum aspecto técnico. Infrigência de direitos de propriedade intelectual. Bom, tudo bem. Incentivos e subsídios. Ué, toda a indústria militar americana, como em qualquer país que tem indústria militar, recebe incentivos e subsídios do governo. Boeing, quando o Lockheed, que faz um avião de caça de última geração, estará experimentando novos materiais, novas tecnologias. Isso vai para a parte civil da companhia. A mesma coisa na China. Transferência compulsória de tecnologia e infringência, às vezes, de propriedade industrial. Se isso aconteceu, uma das coisas que estão sendo negociadas agora é como coibir isso, ou pelo menos minimizar isso. Agora, e nesse último slide, estou vendo que o meu tempo está correndo. os chineses não têm essa ideia que os americanos imaginam, ou pelo menos não nos dizem que têm essa ideia de que eles pretendem a dominação global, eles pretendem tomar o papel o lugar dos Estados Unidos. Para eles, é muito importante que eles se livrem, pelo menos em parte, da dependência de tecnologia estrangeira. Até recentemente, toda tecnologia era estrangeira, como foi o caso do Japão também no passado. Então, esse é o primeiro item. melhorar a qualidade dos produtos. Os produtos ainda não têm a qualidade que têm os similares ocidentais. Corrigir a baixa eficiência industrial e o enorme dano ambiental que a indústria chinesa provoca. Integrar e integrar todo esse desenvolvimento tecnológico na manufatura. O que a gente pode esperar para concluir? Eu creio, eu imaginava que essa altura dos acontecimentos, até pensando, quando eu chegar lá, já tem uma notícia que eles chegaram a um acordo. Eles vão chegar a um acordo. Havia uma expectativa que houvesse uma reunião em Mar ao Lago, agora, no primeiro de março, e há uma expectativa que ficasse no dia 30, provavelmente vai para a primeira semana de abril, provavelmente haverá um acordo. Um acordo limitado. Muito limitado. O senhor Trump é candidato à reeleição. Agora, com uma força enorme, porque esse relatório de que ele teria conspirado com a Rússia, ele recebeu nota 10, ele passou nesse exame, então ele agora está com toda a corda e ele quer fazer esse qualquer acordo, algum acordo, para que isso possa reforçar a sua campanha. Agora, é muito importante o seguinte, a China não tem como voltar atrás do plano 2025. Agora, a estratégia é outra, era no passado, era investimento e exportações. O mundo está desacelerando, o mundo inteiro, não é só a China, não, o mundo está desacelerando. Não podem mais pensar em exportar, porque não tem para onde. Então, eles vão desenvolver o mercado interno, eles têm essa opção. E não vão poder voltar atrás da estratégia que seguiram. Bom, apenas uma última frase, esse Tucídides, ele imaginava que haveria sempre conflitos militares quando uma potência emergisse e ameaçasse a potência incumbente. A nossa sorte, por graça divina, são duas potências nucleares. Isso facilita muito as coisas, porque potências nucleares não guerreiam. Um exemplo banal, coisa de duas semanas, houve um atentado terrorista na Índia, potência nuclear. E a Índia invadiu o território do Paquistão, potência nuclear, para pegar os terroristas. O Paquistão não fez absolutamente nada, porque não se pode arriscar uma guerra com armas nucleares. Bom, era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Muito obrigado pela atenção. Pessoal, o que vocês acharam do vídeo da palestra do professor? Muito interessante, principalmente dele chamar a atenção a respeito desse endividamento público norte-americano, já vem desde 1975, já tem essa característica, já tem esse perfil. Vocês devem ter visto também aquele dado que eu achei muito interessante, da relação entre Estados Unidos e China, que praticamente a China patrocina o endividamento público dos Estados Unidos. Vejo que é uma relação vamos dizer assim, entre aspas, quase de dependência entre as duas economias. As duas economias estão em um processo de interdependência muito interessante. Vocês devem ter verificado esse aspecto? Acho interessante também dele trazer o aspecto da armadilha de Tucídides, que eu tinha comentado, e ele foi mais além, falando que a armadilha de Tucídides sempre é uma potência que quer manter a situação atual, o status quo, outra que é ascendente, é vista como uma ameaça real, como uma ameaça potencial para essa potência que quer manter esse cenário, manter esse status quo. Tudo bem, pessoal? Vocês gostariam de fazer algum comentário em relação ao vídeo? O que vocês acharam de positivo? até talvez algum aspecto crítico em relação a essa fala final dele? Ah, países nucleares não entram em guerra entre si, né? Será? João? Não, uma pergunta, essa ideia da armadilha de Tucídides seria essencialmente o conceito de percepção de ameaça? Ele está ligado, o João, está ligado, mas é a ideia de... Sim, eu acho que tem a ver, tem tudo a ver, porque a potência que está querendo manter o status quo, ele quer manter a situação como ela está, ele não quer que seja alterada a realidade como ela é, mas aquelas potências emergentes, potências ascendentes querem mudar a situação. Vamos pensar na visão do Tucídides, se há uma hierarquia e há uma desigualdade na arena das relações internacionais, aqueles que estão em desigualdade, que estão em desvantagem vão querer mudar esse cenário. É por isso que o Tucídides sempre enxergou a competição e o conflito militar o tempo todo, porque na visão dele estados que estão em desvantagem vão querer alterar o status quo a situação atual. Era essa a visão e a leitura do Tucídides, e isso está ligado, então, sim, de fato, à percepção de ameaça, porque aí, para que estado? Para o estado que quer manter a situação, que ele pode enxergar como uma ameaça real ou como uma ameaça potencial. Você viu o relatório interessante que o professor trouxe? Quais são os dois ameaças para os Estados Unidos ali, vocês viram? China e Rússia. E você viu todos em diversos aspectos, tecnológico, militar, vocês observaram isso? Que interessante. Foi outro momento também que eu achei um clímax da palestra do professor. Bem breve a palestra, mas, assim, prendeu-me na atenção. É a terceira vez que eu assisto, agora assistindo junto com vocês, eu achei muito interessante, ele expor a ideia do Tussid, de uma forma bastante, sim, bem breve, mas para vocês entenderem a aplicabilidade de um autor num fenômeno novo, num fenômeno emergente das relações internacionais. Embora ele estava tratando na gestão Trump, mas ficou claro, ficou evidente, ficou bem claro o exemplo da armadilha de Tussid. Você viu que ele citou o caso da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha que queria mudar o status quo dela também, estaria em desvantagem em relação aos britânicos. E aí ele citou o caso dos três primos de primeiro grau que entram em guerra entre si, embora eles não quisessem a guerra, diz ali o professor. Pessoal, perguntas da aula. O que nós tratamos no encontro de hoje? Foi um dos encontros mais breves que nós já tivemos nas nossas aulas. Falamos sobre os quatro traços típicos do realismo, falamos a respeito dos estados que são atores relevantes e que os demais são atores irrelevantes para o realismo clássico. Tivemos aqui um breve debate a respeito disso. Orgs e acordos internacionais são condicionados e provisórios, se for de interesse de Estado, vale a pena, se não, deixam de ser importantes para os Estados. A teoria realista eu deixei bastante explícito para vocês, que é uma forma de legitimação das grandes potências, de atuação e ação das grandes potências. Vimos a ideia do TUCITS, a principal é relativa à desigualdade nas relações internacionais, que há uma hierarquia entre os Estados poderosos e os Estados fracos, vimos a respeito do Maquiavel a ideia da teoria da sobrevivência, que então o Estado eficiente tem que unir tanto a questão da força do leão e a esperteza da raposa e finalizamos com a questão do Hobbes, que está ligada à ideia do dilema de segurança. Se o Estado quer sobreviver no sistema estatal, pensando em uma perspectiva hobbesiana, ele tem que ter condições de sobreviver nesse sistema internacional. ele tem que investir também do ponto de vista militar, então a presença desse elemento do dilema da segurança, tem que ter condições de sobreviver e, se possível, maximizar o poder do meu Estado. Tudo bem? José fez uma pergunta aqui, se vai ter pergunta nessa aula. Posso ler um texto que eu fiz, mas é uma reflexão bem boba, pessoal, bem boba, mas a pergunta tem a ver com esse texto reflexivo do início da aula e com esse texto que eu vou fazer aqui. Vou colocar antes a pergunta e depois eu faço a leitura do texto. Vamos lá. O poder é a essência da política e das R. O poder é a essência da política e das R. é uma pergunta bastante provocativa. O poder é a essência da política. Qual a relação da política com as R. O que eu quero que vocês reflitam em relação a essa relação? É uma relação de aproximação e parece que sim. Ou é uma relação de subordinação? Ou seja, tanto para a RRI quanto para o campo da política, o poder é a essência. Mas será que não há uma relação de subordinação no campo da política para com as RRI? Pessoal, eu chamo a atenção disso que nos Estados Unidos, International Politics é o que também eles entendem como International Relations. ou seja, o que eles entendem como relações internacionais envolve o campo da política. Dizem nos Estados Unidos que política e relações internacionais são irmãs siamesas. Ou seja, e que possuem uma relação, e que eles possuem uma relação incestuosa. Eles vivem uma relação incestuosa entre irmãos, entre política e relações internacionais. Então, eu queria que vocês refletissem a respeito disso. se é uma relação de aproximação entre os dois campos, se é uma relação de subordinação, ou se as relações internacionais só se apropriam de alguns componentes da área da ciência política de uma forma bastante fragmentada, de uma forma bastante fracionada. Então, é mais ou menos um pouco disso que eu gostaria que vocês refletissem. É uma preocupação que os americanos têm hoje em dia. Porque eles têm uma ideia de que o campo das relações internacionais estão em uma relação de subordinação. A política, de certa forma, influencia muito os mecanismos metodológicos, epistemológicos, ontológicos da própria área de relações internacionais. Por que eu estou fazendo também essa provocação com vocês? Qual vai ser o próximo debate que vai acontecer nas RI? Relações entre o realismo e o behaviorismo. Pessoal, quando se fala política lá nos Estados Unidos é um emprego maciço, maciço de métodos estatísticos, de métodos estatísticos. Política, o estudo da política lá nos Estados Unidos tem essa raiz muito empregada dos métodos estatísticos, dos métodos das ciências também naturais. Então, eu queria que vocês refletissem um pouco a respeito do tanto do ponto de vista epistemológico, ontológico e metodológico em relação a essa questão. Já fizeram seu currículo látis? Alguém já fez currículo látis na plataforma látis da CNPQ? Vocês já viram o que acontece quando você vai procurar o campo da ciência política? Onde nós estamos ligados? Relações internacionais, quer dizer, está ligado ao campo da ciência política. Está ligado ao campo da ciência política. Então, veja que também, até mesmo aqui no Brasil, nós temos também essa relação incestuosa promíscua entre política e também relações internacionais. Posso fazer a leitura do texto? É mais uma provocação para vocês refletirem também em termos dessa ideia de poder como essência da política e das relações internacionais. O desejo do poder, comentou Bertrand Roussel, assume duas formas. Explícito nos chefes, implícito nos comandados. A psicologia comprova essas afirmações. não nos devemos admirar-se nos casos de complexos de inferioridade e encontrarmos um complexo de superioridade mais ou menos oculto. O mais interessante é que os dois instintos, sendo comuns a todos os seres humanos, têm em cada ser humano intensidade diversa. E no mesmo ser humano, predominam conforme situações e circunstâncias diversas. Deixa eu só explicar esse trecho. Então, a questão do desejo de mandar e de obedecer tem intensidade diversa nos seres humanos e pode variar conforme circunstâncias, conforme situações. Então, essa é uma ideia a respeito do desejo de poder. Vamos lá. Indivíduos tranquilos e obedientes durante longos anos revelam-se de repente tiranos terríveis. Governantes e chefes enérgicos e despóticos são frequentemente dominados por outros. Esposas que governam duramente o marido e os filhos são submissas à opinião das amigas e das modistas. Assim como é da natureza do homem viver em sociedade e esta exige o poder, é da natureza do homem desejar e obedecer ao poder. Mas se todos quisessem o poder e não obedecer, ou se todos resignassem a obedecer e ninguém se dispusesse a mandar, a sociedade se desoferia. Claro, eu estou fazendo aqui uma provocação para vocês, tem pessoas que vão mandar e outras que vão obedecer. Não dá para ter uma sociedade onde todos mandam e ninguém obedece, e um odio onde todos obedecem e ninguém manda. Não sei se vocês entenderam aqui esse texto reflexivo, esse texto provocativo em relação à aula de hoje, já que a aula de hoje teve como pano de fundo a questão do poder, o poder como a essência da política e das relações internacionais. pessoal, a aula foi bastante simples, mas eu acredito que eu atingi um objetivo, que era vocês compreenderem a influência dos três pensadores, reforçar o que a gente já tinha comentado principalmente na semana passada sobre os traços típicos do realismo, reforcei hoje com dois novos elementos, principalmente dos acordos e das ordens que são condicionadas e são do interesse dos Estados, elas vão acontecer nesse sentido para a escola realista do realismo clássico e um assunto que foi o ponto mais debatido na aula de hoje, embora de forma breve, foi a questão dos Estados serem os atores relevantes, os demais atores serem considerados irrelevantes ou não serem levados em consideração. Eu fiz aqui uma provocação, chamei a atenção de vocês, de dois novos fenômenos da Contemporânea que a gente poderia criticar a escola do realismo clássico. Vimos rapidamente os seis pontos, os seis princípios do realismo do movimental, mas na semana que vem eu vou reforçar esses pontos e vou tentar exemplificar cada um deles na próxima aula que a gente sintetiza e encerra o pensamento realista. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a aula de forma satisfatória. A pergunta, então, da aula de hoje é qual a relação da política às relações internacionais. Gostaria que vocês refletissem a respeito desse ponto, desse aspecto que é importante. Vou encerrar a gravação a partir de agora. Caso vocês tenham alguma pergunta, eu fico à disposição de vocês. Obrigado, pessoal. e aí e aí e aí e aí